Volte amor de minha vida Vida atribulada Fostes o luar, fostes sereno Também fostes o veneno Das frias madrugadas Entre luzes quase apagada Fostes a mais procurada Com sorriso sedutor Vê quantos olhos iludidos Murmulando aos teus ouvidos Conquistando o teu amor Fortes e espessas a maldade Vês a mim por piedade Vês a lá que já foi teu Fortes que te esperem paciente Só porque infelizmente Tu és mãe que o filho deu Agora que perdestes a beleza Suportando a tristeza Vida atribulada Fostes o luar, fostes sereno Também fostes o veneno Das frias madrugadas Entre luzes quase apagada Fostes a mais procurada Com sorriso sedutor Vê quantos olhos iludidos Murmulando aos teus ouvidos Conquistando o teu amor Fortes e espessas a maldade Vês a mim por piedade Vês a lá que já foi teu Fortes que te esperem paciente Só porque infelizmente Tu és mãe de um filho meu